Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar, então, né, falando da skin do mês de junho, né, do clube, que hoje foi oficialmente anunciada, né, finalmente, geralmente a época, tipo, anunciei skin uma semana antes, né, do final do mês, mas dessa vez foi anunciada no último dia do mês. E, manos, pra surpresa aí de zero pessoas, é a skin, então, do Robomecha, numa variante diferente ali de cores, tá ligado? Como tinha sido vazado aí, então, naquele vazamento do passe de batalha, ou seja, manos, agora, né, confirmando aí 100% que aquele vazamento era verídico sim. A gente pode ver aí na tela, né, todos os itens do conjunto, não só skin, como também envelopamento, né, mochila. E um benefício, né, interessante aí do clube de junho é o passe de batalha da próxima temporada, que vai ser uma recompensa gratuita, né, então, é um dos bônus do clube. Por isso, né, se você já é assinante, se você continuar assinando, ou se você assinar a partir, então, de junho, você consegue o passe assim que a temporada, né, começar gratuitamente na sua conta. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito, então, né, da imagem oficial, né, do teaser, eu vou dizer assim, quebra-cabeça, né, de imagens que a Epic Games tá mandando aí para os criadores de conteúdo. E vocês estão vendo agora na tela a união de todas as imagens que a gente tem até o momento, né. No vídeo de ontem eu tinha mostrado algumas imagens para vocês, né, tinha terminado, se não me engano, onde mostrava o pezinho ali embaixo do robô. A gente ainda pode ver o pé e a gente pode ver que agora tem uma parte no lado esquerdo, né. Então, realmente, a imagem é bem grande, só que agora a gente também consegue ver o braço esquerdo ali do robô, né, confirmando que sim, ali, a robô Mecha, né, como já era aí esperado. Mas, então, né, essa aí vai ser uma imagem só do evento, né, acredito que não vai ter nenhuma relação com algum item, alguma coisa, de fato, da próxima temporada. De qualquer forma, né, a imagem ainda não foi completada, né, então, assim que for completado, obviamente, eu vou estar mostrando a evolução, né, desse quebra-cabeça aqui no canal para vocês. Só que uma coisa, né, que tem relação com o robô, que, sinceramente, eu não gostei muito, é a mudança do lobby, né, o lobby foi atualizado e a gente pode ver agora que o robô já está praticamente completo. A gente consegue ver, né, que o braço esquerdo dele foi encaixado ali, então, ele não vai pegar o braço esquerdo no mapa, né, como muita gente estava pensando, inclusive eu, né, tinha comentado essa teoria aqui no canal, que uma cena do evento poderia ser o robô, né, pousando no mapa sem o seu braço esquerdo e pegando o braço, né, onde ele estava localizado ali embaixo do oceano na costa da ilha. Mas não, o braço já foi colocado antes mesmo do evento começar, como a gente pode ver aí no fundo do lobby. De qualquer forma, então, né, agora o robô já está, né, manos, voltando aí. O evento está muito perto, né, lembrando que falta aí 4 dias, manos, amigos, para o evento final vai ser exatamente no sábado, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, tá? Não percam o evento, né, logicamente, se você perder, tiver algum compromisso, eu vou estar, né, mostrando o vídeo do evento o mais rápido possível aqui no canal para vocês. E, geralmente, né, depois de evento, alguma coisa assim, tem uma parada bem importante, né, com relação à história do jogo, então, é claro, né, que aquele vídeo básico de teorias comentando o que acontece no evento, eu vou estar postando aqui no canal também, beleza? E, manos, hoje foi liberado também, né, a última semana de desafios Resistência, tá? Foi liberado, então, né, o conjunto de desafios da semana 11, e, manos, complete aí, né, se você está atrasado, assim, que nem eu no passe de batalha, porque as missões ajudam demais e as missões da Resistência dão realmente um belo up aí no seu nível da temporada, tá? Então, se você está atrasado, aproveite essas missões que foram liberadas hoje, né, como de costume, né, são 4 missões aí no total, né, cada uma concede 23 mil XP, ou seja, totalizando, né, praticamente 100 mil XP, o que é bastante coisa, dá pra upar um nível aí, né, dependendo, claro, qual nível você está, se você está muito avançado, logicamente, você talvez não precise nem fazer essas missões aí, de qualquer forma, né, se você precisa de nível, né, dá uma olhada nessas missões, você já pode completar, conseguir XP extra aí na conta. E, rapaziada, outra parada que eu quero mostrar aqui pra vocês é mais um vídeo, né, mais um trailer, no caso, feito pelo Faros. Na verdade, agora, no final da temporada, muitos trailers estão sendo feitos, né, por criadores de conceptos e da comunidade e tudo, né, trailers muito bem feitos, inclusive, mas, como já é de costume, né, eu sempre mostro vídeo do Faros aqui, e, de novo, ele não decepcionou o trailer que ele fez, ficou sensacional. Sinceramente, sabe que games não fizer um trailer pro evento final vai ser decepcionante, porque a comunidade e muitos criadores estão fazendo trailers insanos, então, se a própria Epic não fizer, eu vou dizer, mano, os Epic Games, contrata esses caras aí, porque o evento, né, com certeza merece pelo menos um mini trailer, assim como esse aí que ele fez, conferem só. Na moral mesmo, manos, ficou muito legal, eu não entendo como que esse cara faz tantos trailers tão rápido e tudo bem feito, tá ligado? E ele trabalha sozinho, então, a Epic Games já contrata esse cara logo, porque o pessoal, né, que faz trailer aí pela Epic tá mandando mal, né, porque, ultimamente, a Epic não vem fazendo trailerzinho e tudo, tipo, os trailers que a Epic tá fazendo não são tão daora, tipo, como era antigamente, um pouco mais trabalhado, tipo, os últimos trailers de itens aí lançados, de skins, enfim, é tudo aquele estilo já dentro do jogo, né, que não é tão bem trabalhado assim. De qualquer forma, né, parabéns aí pro Faros mais uma vez. A parte mais legal, na minha opinião, é que ele fez ali, né, a paradigma dentro do robô controlando ele. Isso eu achei sensacional, né, mostrando que ela é líder ali, né, da invenção do robô e tudo. Mas, enfim, né, comenta aí o que você achou desse trailer. E, claro, né, espero que a Epic Games faça um trailer assim pra melhor aí, né, pro evento final, né. Com certeza tem que ter alguma coisa assim, porque a comunidade tá mandando muito bem aí nessas concepts. E pra finalizar, mano, só falando uma parada completamente diferente, mas que uma galera vem me perguntando nos últimos dias, que é em relação ao NPC do Tomatão, que ele sumiu do mapa já faz um certo tempo. Se eu não me engano, ele ficava em Torres Tortas, mas algumas semanas atrás, né, quando teve aquela atualização, já faz mais de um mês até, acho, que a cidade foi meio que destruída, o Tomatão, ele sumiu do mapa, né. Então o pessoal que não tinha ido até ele, não tinha conversado, não tinha desbloqueado ele na coleção ainda, tá me perguntando se como é possível, né, completar agora a coleção de NPC se o Tomatão, né, sumiu do jogo e não tem mais como encontrar ele. Então, eu também fiquei com essa curiosidade e eu fui atrás e aparentemente você não precisa estar, né, falando com o Tomatão, né, nem tem mais como agora, mas enfim, para estar pegando a conquista aí da coleção completa de NPCs, tá. Então se você tava querendo encontrar o Tomatão só pra pegar a conquista lá do livro completo de NPC, não precisa, tá. Vai faltar lá o NPC do Tomate, mas a conquista você consegue, né, mesmo faltando ele, beleza. Agora, se você quer o Tomatão só pra aparecer lá no livro, né, agora só lamento porque de fato ele sumiu do mapa, então não tem mais como. Mas pra conquista, como eu falei, né, você não precisa ir até ele, né, ele pode ficar faltando que você consegue bem tranquilo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você curtiu, então, a skin do clube do próximo mês, né, que não surpreendeu ninguém, tá ligado, todo mundo já tava meio que esperando por conta do vazamento e de fato, então, é o Robomecha, né, com uma variante diferente de cores, que é pra combinar, né, logicamente, agora com o evento final, que vai ser bem no início aí do mês e tudo. E aproveita, né, se você curtiu esse clube, né, pra pegar, porque assim você consegue o passe da próxima temporada de graça, assim que a temporada, né, começar. Mas então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aí do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí E aí E aí E aí